Quarto Árbitro Olá, sejam bem-vindos à sétima edição do Quarto Árbitro. Todas as quinzenas, o nosso programa procura dar voz à história de uma personalidade no mundo do desporto. Eu sou José Miguel Soares e quero dar as boas-vindas ao Diogo Magalhães e ao nosso convidado Jorge Sequeira, motivational speaker, docente e comentador. Nesta edição do Quarto Árbitro, tema dominante é o coaching e o team building no desporto. Jorge, antes de mais, muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. É um gosto, é um momento de rara beleza e de magnânimo loucura estar aqui com esta rádio e com esta juventude toda, cheio de pica para fazer bem. Por isso é um gosto. Obrigado pelo convite. Antes de mais, só para esclarecer os nossos espectadores, mesmo que não conheçam tanto sobre o tema, em que é que consistem, assim, muito rápido o conceito, quer de coaching, quer de team building? Ora bem, eu no coaching nem me quero meter muito porque é uma coisa, um conceito que está muito imorgado, mas se quiséssemos traduzir a palavra à letra, coaching é treinamento. Alguém que treina alguém para fazer qualquer coisa. Sei lá, vocês podiam dar coaching na área da rádio e do jornalismo, porque vocês percebem disso, podem ensinar-me como é que eu devo fazer boas perguntas, como é que eu devo fazer silêncio e tal. Coaching é isso. Agora, ultimamente tem havido um boom de coaching que tudo é coaching. Se a minha mãe me ensinar a fazer sopa, ela estava a fazer coaching na área da sopa. Só precisa que andai muita gente a fazer sopa, ou seja, caldo verde, sem tora, que não percebem nada daquilo e que pensam que podem ensinar os outros a fazer. Não que eu seja melhor do que ele, porque eu não sou coach. Mas é curioso. Embora muita gente, porque eu sou psicólogo, porque trabalho muito na área do comportamento humano, tratam-me como coach e eu não vou fazer barulho, digo sim. Está bem. Mas o que é certo é que o coaching é supostamente alguém que acompanha o outro, no sentido de otimizar o seu comportamento, a sua tomada de decisão, a formulação de objetivos e por aí fora. Em relação ao coaching seria isto, não é? Agora, na minha opinião, carece de haver alguma entidade que certifique quem é que tem. Da mesma forma, vocês, para serem jornalistas, têm que ter uma carteira de jornalismo. Não pode ser qualquer maluco, porque tem um microfone que é jornalista. Mas no coaching não é bem assim. Qualquer pessoa que acha que, epá, agora vamos dar todas as mãos e vamos recriar uma corrente humana e aleluia, aleluia, aleluia. Tu consegues energia e és o maior. Isso para mim não é coaching, é palhaçada. Mas há muita gente a fazer palhaçada que diz que é coaching. E em relação ao conceito do team building? Team building são coisas completamente diferentes. Team building, time, não é diferente porque um é melhor que o outro. Aliás, o coaching pode ser excepcional se for feito por pessoas excepcionais. E o team building pode ser uma treta se for feito por labregos. É como tudo, na vida, não é? E pegando no conceito de equipa que acabou de referir, costuma-se dizer que bons jogadores não fazem uma equipa, mas uma boa equipa faz bons jogadores. Neste modo, qual é a importância da união de uma equipa no caminho para o sucesso? Agora falando já mais, já centrado no desporto. Aliás, essa pergunta é de um bom coach na área do team building. Agora temos, é uma pergunta muito inteligente, muito sagaz, porque de facto, eu concordo mais que a matriz de uma equipa é que pode valorizar muito mais os indivíduos do que o inverso. Se nós tivermos uma boa tática, se nós tivermos um bom líder, se nós tivermos uma boa base de apoio, adeptos, se nós tivermos uma comunicação social imparcial, que em vez de enterrar também é justa nas suas apreciações, se esse caldo todo estiver bem feito, qualquer indivíduo, que até pode ser um bocadinho perneta às vezes, consegue facilmente emergir, porque todos ajudam. Eu posso ser um bocadinho perneta, mas este amigo corre muito. Tu não és egoísta, passas bem a bola. Aquele colega consegue animar o outro amigo que já está lhe a doer um bocado a perna. Ele diz, opá, falta um quarto de hora, anda-te embora, não vais agora chorar. Ou seja, todos estamos aqui à volta de um objetivo comum. E aí o indivíduo até pode não ser grande coisa, mas a equipa puxa por ele e consegue fazer boas coisas. O inverso também às vezes é possível. A equipa ser mediana e haver uma superstar que volta e meia tem um lampejo de genialidade e resolve. Mas isso é contar com o ovo no dito da galinha. É mais importante contar com a equipa. Por isso, a equipa, acima de tudo, isso é muito mais importante e os jogadores acabam por ser valorizados. E por onde é que passa o trabalho juntos dos atletas? Como é que é uma primeira abordagem? Enfim, dentro daquilo que eu estudei e que supostamente mais me capacitei ao longo da vida, eu fiz um doutoramento em treino mental. Claro que não é um doutoramento, é quase como um canudo. Ninguém é muito bom só porque tem um canudo. Mas pode dar jeito. Eu estudei durante mais de uma década o comportamento da alta competição desportiva. E aí junto a um atleta nós muitas vezes dizem assim, o que é que faz um psicólogo no desporto? Primeiro, não faz nada porque não há equipas em Portugal e mesmo lá fora que tenham um psicólogo a trabalhar na sua estrutura de forma profissional e continuada. Contam-se pelos dedos de uma mão. Às vezes dizem, ah, mas isso é só em Portugal porque somos uns tacanhos. Não. Vamos à Espanha também nem todas as equipas da primeira liga. Estamos a falar de profissionais super bem pagos. Como sabe, vão à liga inglesa, nem todas as equipas têm psicólogo. Estamos a falar de melhor. É raro haver um psicólogo que trabalhe numa equipa profissional. O que é que acha que isso acontece? Eu acho que isso acontece por duas razões. Primeiro por desconhecimento puro. Os intervenientes, os grandes agentes do futebol, não sabem que estes profissionais existem e que podem fazer a diferença. E depois há uma ideia muito distorcida. Para que é que é preciso o psicólogo? Quando a casa está a arder, aí estamos a perder, está tudo na desgraça, vamos lá chamar o homem, como se ele fosse uma pata de coelho que dá sorte, como se ele tivesse alguma magia, tipo Harry Potter, que chega lá e resolve. Quando está a ganhar, não precisamos disto para nada, estamos a ganhar, somos os maiores. Ou seja, há um grande desconhecimento, mas isso também se pode aplicar à sociedade em geral. Quando o Jorge está a trabalhar com um jogador, como é que o faz? Qual é o processo de acompanhamento? Tenho que fazer um diagnóstico de quais são as fragilidades deles, como faria com qualquer cidadão. Aqui o nosso amigo pode ter grande... o problema dele é a ansiedade. Fica ansioso antes de ir para o ar. Por isso a ansiedade é diferente. O teu problema já é a motivação. Digo, é pá, que seca, tem que fazer outra vez um programa, aturar mais um chato que vem aqui e manda a boca sobre a psicologia. Tu tens um problema de motivação, não estás motivado para vir para aqui trabalhar hoje. Ele não, ele está motivado, mas está ansioso. Vai ter um grande jogo, é importante, sabe que se ganhar pode ir para um clube melhor, pode voltar a jogar a titular, tem ansiedade. O problema deste colega ao meu lado é outro. Concentração. É um tolinho. O que é que acontece com ele? Levou uma sarrafada e o que é que acontece? Começa a discutir com o árbitro, começa a discutir com os colegas que não lhe passaram a bola, a assistência à subia e ele manda a boca à assistência. Ou seja, o que é que nós estamos a ver aqui são três dimensões diferentes. Ansiedade, motivação e concentração. Por isso eu não posso atuar contigo. Da mesma maneira que atua com o outro. Eu, aquele colega, tenho que arranjar estratégias para que ele consiga diminuir a ansiedade antes de uma grande competição. Para ti, tenho que arranjar estratégias para que tu aumentes os teus níveis motivacionais. E para este colega, tenho que arranjar estratégias para que ele se consiga concentrar nos movimentos críticos. Porque, aliás, a concentração, às vezes, quem ganha a prova, nos 100 metros, por exemplo, o Saint Bolt, o great guy, às vezes quem ganha a prova não é o que corre mais depressa. É o que ouve o tiro de partida primeiro que os outros. Isso é concentração. Da mesma forma que nós treinamos a força, a flexibilidade, a impulsão, competências físicas, também podemos treinar competências psicológicas. Eu posso treinar como é que consigo controlar a minha ansiedade, a minha concentração, a minha motivação, como é que posso ser melhor líder, como é que posso gerir melhor as emoções. Por isso o psicólogo pode intervir com os atletas ou melhorando as suas dimensões cognitivas ou psicológicas, ou um modelo que eu privilegio muito, que é trabalhar diretamente com o treinador. No site do Jorge podemos ler, não prometemos milagres nem fazemos magia. Há parte do trabalho do team builder, por onde passa o trabalho autónomo das equipas? Para além do trabalho da team building, da empresa? Sim, como é que as equipas podem atuar autonomamente? As minhas equipas? Não, as equipas de desporto. Como é que podem atuar autonomamente? Qualquer pessoa pode atuar autonomamente. Mas a questão que aqui se coloca é de que forma é que este tipo de trabalho pode ajudar as equipas a terem melhor performance. Basicamente aqui coloca-se a questão de, por muito bom que seja o trabalho do team building, é preciso também força de vontade lá dos atletas. Não basta o team building... Tem que haver uma complementação, não é? Sim, complementaridade. Isto é como tudo. Nós só vamos cortar o cabelo quando achamos que ele está grande. Eu só começo a fazer dieta quando acho que estou barrigudo. As mesmas coisas se aplicam ao comportamento. Exato. E eu só vou tentar diminuir a minha ansiedade. Por exemplo, eu sou uma pessoa que me irrite com facilidade, vamos imaginar. Vocês dizem que eu sou uma pessoa muito iracessível, muito irada, que não suporto qualquer crítica, questões mais melindrosas eu desatino logo. Vocês todos acham que eu sou uma pessoa que ferve em pouca água. Mas eu só vou alterar o meu comportamento se eu tiver consciência disso. Por isso, só nessa medida é que eu vou aceitar os conselhos deste amigo, as sugestões do outro. Por isso, isto aqui é um match. É quase a procura e oferta. Eu não posso nunca tentar mudar comportamentos se as pessoas estiverem absolutamente barradas e cegas a qualquer perspetiva de mudança. É assim como vocês me disserem, ó Jorge, vai àquele restaurante. Eu disse, não, não vou, eu já sei onde é que devo ir jantar. Nunca vou experimentar um restaurante novo. É evidente, por isso tem que haver, é por isso que este tipo de trabalho com equipas de alto rendimento deve estar sempre em consonância, fundamentalmente com o treinador. Porque eles aos treinadores respeitam sempre. Porque é ele que os põe a jogar. E aquilo que é dito pelo treinador é sempre tido em conta. Outro agente, às vezes nem sempre, também depende da maturidade intelectual dos atletas e também da própria estrutura. Um psicólogo deve fazer parte da estrutura da equipa, não deve ser uma pessoa que aparece e desaparece assim em função dos resultados, porque isso não faz sentido a ninguém. As intervenções devem ser continuadas. Devemos treinar as competências psicológicas ao longo da época, da mesma forma que treinamos o 4-4-3, da mesma forma que controlamos a saída do fora de jogo, da defesa, ou seja lá o que for. Recentemente tivemos um exemplo prático, foi o caso do Éder, que divulgou o trabalho que teve com o Mãe. E foi o Éder que marcou, e foi o Éder que marcou. Éder é o maior. Do Braga. É verdade, foi. É meu amigo, tenho aqui fotografia, mostro já, faço a prestígio. Esteve em minha casa, 3 ou 4 meses antes de marcar o golo. Claro que não foi por isso que marcou o golo, senão toda a gente ia à minha casa. Havia uma fila. O pessoal do Porto, Sporting e Benfica, era até o Castelo do Queijo. Mas pronto, emocionei-me com o Éder, desculpa. Não, não, agora é assim. Acho que todos nos emocionamos com o Éder no autor. É porque o Éder é o maior, porque ele fez o que fez, e toda a gente estava contra ele. Isso até psicologicamente é excepcional, chamamos resiliência. Lutar contra a adversidade e sair de lá com resultados altamente positivos. Quando tinha toda a gente contra, é a mesma coisa que vocês estarem a fazer este programa de rádio, e estarem um bando de malucos a tirar coitas cá para dentro, a chamarem-vos nomes, a dar pancadas no microfone, vocês iam ter dificuldade em fazer o vosso programa. O rapaz, com essas adversidades todas, chegou lá e deu-lhes para um fato. Foi efetivamente um exemplo. Mas que outros exemplos aqui na área do esporte é que temos para nos contar? De exemplos de superação, de sucesso? Sim, sim, sim. Ah, enfim, eu acho que chegar a uma Primeira Liga, a uma equipa de topo, quando se vocês virem metade dos jogadores às vezes são estrangeiros, é um sucesso enorme. Todos putos, se vocês pegarem no funil, se vocês pegarem no funil, na boca larga do funil, que é quem é que gostaria de ser jogador de futebol? Pá, não há puto que não diga queira ser jogador de futebol, ainda por cima com o fenómeno de CR7, todos querem. E depois o que é certo é que aquele funil vai, quem é que chegam aos júniores de uma equipa denominada, já há poucos. E quem é que depois chega a uma equipa de sénior? Eu acho que os jogadores são os heróis. Os jogadores portugueses, primeiro nós somos muito bons na bola. Se nós nos outros, nas outras áreas da sociedade, na medicina, na arte, na política, seja onde for, tivéssemos pessoas tão qualificadas como temos treinadores e jogadores de futebol, nós éramos um país com qualidade ao nível da Suécia, ou da Suíça, ou da Dinamarca. Nós, nas outras áreas, somos muito piores que o futebol. Por isso, os atletas que conseguem, portugueses, porque hoje com a liberalização do mercado e globalização, metade dos jogadores são estrangeiros. Se chegar a uma equipa de topo, é incrível. E depois exportamos esses jogadores lá para fora, e quando eles chegam lá fora, também são topo. E os managers também são bons. Veio-se o Vilas Boas, o Mourinho, esses cracos todos. Por isso, não quero particularizar aqui nenhum jogador. E, aliás, se tivesse... Claro, o Cristiano Ronaldo, obviamente, um puto que nasceu na Madeira, numa família com enormes dificuldades, que com 11 anos atiraram-no para Lisboa. Ainda por cima foi para Lisboa, se teve logo o exato amanhã, e se fosse para o Porto. Ou para Braga, se pudessem ser Cristiano Ronaldo em Braga. Não, o que eu quero dizer é que é um enorme exemplo de superação, com 9 anos. Sozinho, sem pai nem mãe, em Lisboa, a ter que se amanhar. E não é simplesmente um grande jogador, é o melhor do mundo. Ou seja, são bons exemplos para nós seguirmos nas outras áreas da vida. Muito bem, já já voltamos a conversar. Vamos à rúbrica 360 graus, que traz as histórias mais peculiares do desporto. Nesta edição, o Ricardo Ferreira conta a história do futebolista mais velho em antividade. Chama-se Dickie Bordwick. Tem 81 anos e é apontado como o jogador do futebol mais velho do Reino Unido. Já foi jogador profissional? Não, mas gostava de ter sido. Ainda joga? Sim, de facto, ainda joga. Portanto, o senhor é tipo o jogador mais velho da Grave-Bretanha. Bordwick diz ter jogado em todas as temporadas desde 1948. Numa entrevista ao Daily Mirror, clama mais de 400 golos em 1600 jogos. E assegura que consegue descer pelo flanco esquerdo todas as semanas. Há dias até teve uma estreia de sonho pelo novo clube. Pessoalmente, ainda tenho mais anos para jogar. Eu jogo pelos veteranos do White Regis e jogo pela equipa há 40 anos. Sou associado deles e tive um jogo no domingo. Aí teve. Sim, em Weymouth. A 15 minutos para o final, entra em jogo, deixa-me marcar o penalti e foi direto ao centro da baliza, como um furtão. O engenheiro aposentado dá lições dentro e fora dos relevados. Dicky jogou quatro décadas nos veteranos do Wike Rangers. Há três anos derrotou um cancro na próstata e deixou de fumar. Entretanto, o clube de Bradford fechou as portas. O extremo ficou limitado a jogos de caridade e clubes ambulantes, mas pendurar as botas está fora de questão. Experiência não lhe falta, até porque a idade continua a ser um posto. Voltamos agora à nossa conversa em estúdio. O Jorge já trabalhou dentro do futebol, no caso no Sporting de Braga. Como descreve a ação que teve junto do plantel? E quais foram as maiores dificuldades com que se deparou? Atletas que não jogam. São 25 atletas, mais ou menos, numa equipa. Só jogam 11. Os outros treinam tanto ou mais do que os 11 que jogam. Só se convoca 18. 7 ficam logo fora. É a mesma coisa que eu chegar aqui, escolho-te a ti e a ti para o meu aniversário. E os outros? Não escolho. Não escolho nem me justifico. É duro. Aqueles jogadores gostam de jogar. E eles pagavam para jogar. Às vezes a pessoa diz, aí ganham dinheiro. Se fizeres do dinheiro o teu Deus, ele transforma-se no teu demónio. E eles querem a jogar. E eles treinam para jogar. Esta ideia do futebol do dinheiro é uma ideia absolutamente falsa. Ainda bem que eles ganham muito. Quem paga é o mercado. É a lei da oferta e da procura. E ainda bem que pagam muito. Os nossos são bons. O dinheiro vem para cá. Eles depois fazem aqui as casinhas, os restaurantes e tudo. É bom. Agora, a grande dificuldade é mais de metade. Faz-me lembrar. A imagem é um bocadinho dura. Por exemplo, um orfanato. Aquelas crianças querem ser adotadas. E vem uma senhora muito bonita. É um casal muito agradável. E nós todos queremos ser adotados. Estamos aqui 11. E a senhora pega na mão deste. Deste colega e leva-o. E os outros ficam um bocadinho a chorar. E porquê é que eu não vou? Eu vi atletas de seleção a chorar. Porque não jogavam. Isto para mim é duro. E José Aldo Ferreira, na altura, definiu o seu trabalho como essencial para a vitória. E disse que o Jorge tinha uma extraordinária capacidade. Conta-nos um pouco como é a sua relação com o treinador. E essa mesma relação com o treinador, se é fundamental para o sucesso da equipe. Não basta só a motivação dos jogadores. O treinador José Aldo Ferreira é um saudável aldrabão. Por ter dito isso tão simpaticamente de mim. Não, eu adoro o professor José Aldo Ferreira. Ele mostrou-me o que era o futebol profissional. Porque todos nós achamos que sabemos. Mas estar num balneário. Estar num intervalo dentro da cabine. Ver como é que se dá a volta a um jogo. Em três minutos, que é o tempo que um treinador tem para falar com os atletas. Porque o tempo do intervalo é para lavar a cara. Para ir à casa de banho. Para mudar de camisola. Para tentar respirar. Porque corre-se dez quilómetros por jogo. Por isso, o professor José Aldo Ferreira é um homem de uma inteligência impressionante. sagaz, um pedagogo, um homem que sabe ensinar. E que teve a inteligência de perceber que também esta parte dos aspectos mentais podem ser fundamentais para se conseguir alcançar a vitória. Por isso, não é possível nunca se trabalhar na alta competição sem se ter, digamos, uma boa relação com o treinador. Porque o treinador também é um homem só. O treinador, pá, a qualquer momento, palhaço, não percebes nada, à rua, chamam-lhe os nomes todos. E raramente, quando se vence, aí foi o treinador. Não, não, quando se vence, foi o Jonas, foi o Solimani, foi o André Silva, só para falar aqui dos três grandes. Mas, tu falavas de treinador, penso eu, estar com os treinadores é importante. E os treinadores, acho que cada vez são homens mais completos na sua análise do atleta. Não é preciso ter pernas, é preciso ter miolos e é o corpo, ou melhor, é a cabeça que comanda o corpo. E Jorge, em jeito de curiosidade, porquê eu terminar as suas palestras com uma música e com o gesto do Saint Bolt? Tem um significado especial? Tem, tem, tem. Eu acho que a música dá um colorido incrível à vida. Basta vocês vão de carro, se vocês puserem um fadinho, Eu sei, meu amor, que não chegaste a partir, mas tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Eu adoro fado. Mas remete-nos para um universo mais melancólico, mais saudosista, mais introspectivo, se ouvirmos um fadinho quando vamos no carro ou em casa. Mas se ouvirmos, já sei que hei de arder na tua fogueira, mas será sempre, sempre à minha maneira. Apetece bater o pé? Dá-nos pica, dá-nos motivação, dá-nos entusiasmo. O que eu quero dizer, e desculpem a cantoria que foi a baixa máxima de audiência que vocês tiveram na nossa vida. O pessoal do fogo até pensava que o programa ia correr bem bem. Mas o que é certo é que a música modela muito os nossos estados emocionais. Até é um dever. Muitos atletas quando entram em campo, em grandes... Ou os headphones, não é? Exatamente, campeão. Põe música... Nós devemos ser disco-jockeys, DJs do nosso estado emocional. Se eu puser uma música mais... Dá-me mais fulgor, outras dão-me mais calma, outras dão-me outra dimensão. Por isso eu acabo as minhas palestras, eu tenho muitas palestras, que faço com empresas, denominadas, as Sonais, as EDPs, as Galpes, as grandes empresas deste país e as pequenas, todas as empresas que confiam no meu trabalho, estou-lhes naturalmente grato. Mas as palestras, cada uma, por exemplo, eu tenho uma palestra que se chama Liderança Mobilizadora, é sobre liderança, que música é que eu ponho? O homem do leme, tum-durum-tum, e uma vontade... Ou seja, o homem do leme tem a ver com liderança. Quando eu falo trabalho de equipa, ponho a música de Jorge Palma, encosta-te a mim, porque é estarmos juntos, é all together now. Ou seja, cada... Por exemplo, faço uma palestra que é sobre mudança, mudança organizacional, gestão da mudança, e a música que ponho é a do Pedro Abunhosa, vamos fazer o que ainda não foi feito. Ou seja, a música não é só para ser engraçadinho e vir ao minho, mas tem alguma sintonia com a temática. E depois é empolgante ver pessoas que não cantam, como é o meu caso, mas termos 100, 200, 500 pessoas numa palestra que naquela hora, com a letra na tela, conseguem fazer um coro absolutamente excepcional e saem de lá, digamos, galvanizadas. Se o ponto de vista emocional é muito bonito e arrepiante em alguns casos. E assim muito rapidamente. E o 100 no bolo até é mais alto, mais longe, mais forte. Batei a récord. Estamos aqui para nos superar. Nunca menos. Faz sempre melhor do que aquilo que já fizeste ontem. Muito bem, Jorge. Já voltamos à conversa aqui no estúdio. Vamos agora à rúbrica Olheiro, que destaca equipas e jogadores do momento. Nesta edição, o Filipe Balreira e o Eduardo da Silva abordam a campanha de António Conte ao leme do Chelsea. Há Rigo Saki, Vitório Pozo, Marcelo Lippi, Fábio Capello, Giovanni Trapattoni e Carlo Ancelotti. A Itália já criou grandes treinadores. António Conte pode ser o senhor que se segue. Aos 47, já conquistou a Itália e decidiu aventurar-se, pela primeira vez, noutros campeonatos. Os resultados não têm desiludido. Depois de pendurar as botas em 2004, o italiano treinou o Arezzo, o Bari, a Atalanta e o Siena. Chegou à cadeira do sonho em 2011, ao assinar pela Vecchia Senhora. A Juventus não ganhava a Liga há 8 anos, mas o técnico fez logo história na primeira temporada. Venceu a Série A sem qualquer derrota e iniciou uma hegemonia que ainda dura até os dias de hoje. 2015-2016 foi uma época desastrosa para os Blues, que terminaram a época em décimo lugar. Posto isto, Conte decidiu trazer algumas caras novas. Foi buscar o lateral-esquerdo Marcos Alonso à Fiorentina, resgatou no golo ao canté do campeão Leicester, contratou o ponta-lança belga Batshuay ao Marcelha e ainda comprou David Luiz, central que já conheceu aos cantos à casa. Além disso, reintegrou no plantel os emprestados de Chaloba e Victor Moses. Mas nem tudo foram rosas. A passagem da sexta jornada, os Blues eram oitavos e já somavam duas derrotas e um empate. Dia 24 de setembro foi o ponto de viragem. Depois da derrota por 3-0 frente ao Arsenal, Conte não hesitou em alterar o esquema tático para 3-4-3. Às epilicoetas juntou-se a Kale e David Luiz nesta defesa, dando mais liberdade aos laterais para subir no terreno. Desde então, Conte parece ter encontrado o sistema perfeito e a resposta não podia ter sido melhor. 11 jogos, 11 vitórias e a liderança isolada na Premier League. O Chelsea já defrontou City, United, Tottenham, Everton e Leicester, tendo apenas sofrido 2 golos. É a prova de que a defesa à 5 não é só viável no futebol italiano. O grande momento de forma deu ao italiano os dois últimos prémios de treinador do mês. E os adeptos não podiam estar mais felizes. À consistência defensiva, ali assuma extrema eficácia na linha da frente. Basta a magia de Eden Hazard e os golos de Acosta, que embalam o Chelsea para bater as 13 vitórias consecutivas do Arsenal em 2002. Para já, os blues assumem-se como um dos fortes candidatos ao título, depois do desire da época passada. Voltamos à conversa em estúdio, para a parte final desta conversa. Queremos saber um pouco mais sobre o Jorge. Lembra-se quando começou a interessar-se pelo esporte, pelo futebol e também de onde veio o gosto pelo Sporting Clube de Braga? Apá, bola. O mundo é uma bola. Antes de mais, o mundo é uma bola. O futebol é uma metáfora da vida. Eu interpreto-o assim. Eu, às vezes, aquilo que interessa no futebol é a emoção de quem lá está. É tomada de decisão rápida. É o único sítio onde alguém, se enganar o outro, recebe palmas. Eu, se te enganar a ti, depois chamo-me um aldrabão e vigarista. Fiquei bem. Já devia ir preso. Fazia falta e mais gente de presa por ser aldrabão e vigarista. Mas no futebol é o contrário. Se eu te ultrapassar, enganei-te, as pessoas batem palmas. É, é o maior! A arte do enganar. A arte do superar. Temos que ter uma criatividade enorme. Temos uma hora e meia para decidir a nossa vida. Ou seja, eu, se tenho um exame, tenho o dia todo para estudar. Tenho 15 dias. Dá tempo. Claro que posso ir. Parece que nunca tenho tempo. É sempre no último minuto também que se resolve o jogo. Mas, futebol é incrível. É o fenómeno mais apaixonante do mundo, juntamente com a religião. Por isso, eu, como homem, atento à sociedade, ao comportamento. E depois gosto do gesto, do toque na bola, da arte, da criatividade. Por isso, o futebol surge em mim desde o derrapá novo. E depois Braga é natural. É natural porque eu cresci em Braga. Eu sou um homem, sou um bracarense, com sinais de um bracarense. Hoje, diria, um braguista, como assim se diz, os adeptos do Braga, braguistas. Como há portista, sportinguista, bem-figuista, braguista. E depois, por ter trabalhado no Braga, digamos que aquela paixão se me chegou à alma de uma forma brutal. E que estava de lá voltar? Se calhar, quem sabe, como presidente? Como presidente? Não faz sentido nenhum. Primeiro porque está muito bem entregue. O presidente da dona Salvador é um homem absolutamente incrível. Um homem com gênio, um homem com sangue na guerra, um homem com um fulgor enorme de acontecido. Por isso, nem sempre, às vezes, as pessoas dizem, o gajo é maluco. Com todas as aspas, não é? Porque o mundo precisa de gente maluca. Precisa de crazy people. Precisa de gente que saia da normalidade. Por isso, isto, eu dizer-lhe, ele é maluco, é um elogio. E, pá, ele sabe de gestão como ninguém. Ele pegou numa equipa que estava para descer a divisão há 12 anos atrás e hoje está no topo do futebol português e, às vezes, até internacional. Por isso, eu, como presidente, era para fazer descer o clube, não fazia sentido nenhum. Agora, se puder ajudar à missa, ainda por cima aquilo é uma terra de padres, entre aspas, de igrejas, se eu puder ajudar à missa, porque sobre a carence, em tudo que aquele clube precisa de mim, dentro daquilo que são as minhas possibilidades e dos meus recursos, estou aí a jogo, quer na área da intervenção da competição, do alto rendimento, em termos de treino mental e da psicologia, quer a outros níveis, é evidente que fico sempre honrado se o clube precisar de mim, mas, pá, presidente, pá, era uma substituição muita fuleira. Só um grande treinador é que dizia, sai com o número um, António Salvador, e entra Jorge Sequeira. Eu acho que o público que precisava todo a assobiar era a tirar coisas, e era bem atirado e bem assobiado. Não, está muito bem entregue e eu não tenho ambições, é? Presidente só, presidente de Portugal, e é uma coisa que acontecerá, naturalmente. Recentemente foi candidato à presidência da República. Quais foram as suas motivações? O que é que achava que podia dar ao país? Pá, eu, mais do que eu, o que é que eu achava que podia dar ao país? Eu achava que o país podia dar muito mais à sua nação. E eu acho que este país carece de cidadania ativa, porque todos nós passamos a vida a dizer mal dos políticos, todos nós dizemos mal de tudo, mas chega a altura da verdade e 50% das pessoas nem sequer fazem uma cruzinha no boletim. E eu acho que na sociedade civil há pessoas de uma capacidade enorme, eu conheço, eu tenho o prazer de trabalhar com as melhores empresas deste país, em grandes universidades, em grandes escolas, em clubes. Eu conheço pessoas de uma capacidade, de um talento, de uma genialidade, e que conseguem pôr as empresas a dar lucro, e que conseguem a regimentar as pessoas, e que conseguem envolver as pessoas. Eu queria que a sociedade civil, e eu fui uma prova. Se eu consegui chegar em 15 milhões de portugueses, que 10 milhões estão cá no país, e 5 milhões estão fora, em 15 milhões, só 10 é que conseguiram pôr o seu nome no boletim de broto. É muito difícil ser candidato. E eu matei-me para pôr, tive um trabalho imenso. E eu quis demonstrar que era possível, qualquer um de nós, se tiver ideias, e se quiser... Agora, se me perguntou, eu era a melhor pessoa para ser presidente? Não. Eu conheço muitas pessoas da sociedade civil que se tivessem mais dinheiro, eu sou um teser, se tivessem mais dinheiro, se tivessem maior reconhecimento social, se tivessem provas dadas de terem sido competentes em coisas que fizeram, eu também acho que sou competente naquilo que fiz, mas não sou o dono da SONAI, não sou o América Morim, não sou o dono disto tudo, nem quero. Por exemplo, o Trump. Eu nunca votaria no Trump, que fique inata, porque não concordo com as duas ideias, acho que ele é um crápula. Pronto, está dito. Mas concordo com o ato. É um homem que borrifou-se para o Partido Democrata e de alto e de repúgio marimbou-se para o Partido Republicano e sozinho disse, eu vou-me candidatar à presidência. Alguém fora do sistema, não é? Alguém fora do sistema, com a massa dele, porque é muito fácil eu fazer coisas com o vosso dinheiro. Tu dás-me 50 euros, 50 euros, eu chegava lá fora, comia lagosta. Com o vosso dinheiro. Eu com o vosso dinheiro faço maravilha. Mas não, não. Com o meu dinheirinho. Porque a minha candidatura não foram vocês que a pagaram. Foram as cholas dos meus sapatos. Foi a minha garganta. E foi, digamos, a minha vontade. E mesmo assim consegui... Agora vou dizer uma história que é curiosa. Consegui tocar 15 mil almas. 15 mil pessoas votaram em mim. Eu que há tempos dizia ao presidente Foco ao Porto, que ele é muito simpático, um homem com um sentido de humor muito peculiar. Eu fui ver o Porto Braga, aqui no Estado Dragão, com o Braga a perder no último minuto. Mas perdeu bem. O Porto foi superior. E o presidente do Foco ao Porto, o Jorge Pinto Acosta, disse, então, caro presidente... Eu nem me disse, presidente é você, caramba. E até me juntei com ele, ao presidente António Salvador, e disse, caramba, se eu tenho falado convosco, eu ainda ganhava isto. Vocês é que sabem como é que se ganha eleições. E eu disse-me ao presidente Pinto Acosta, está a ver ali aquela bancada? São para aí 15 mil pessoas. Já não foi mal. Botaram todos em mim aquela bancada a ele. E ele disse, você não deve dizer assim. Você deve dizer assim. Imagina o estádio do Moureirense. Todos votaram em mim, ainda há gente lá fora, à espera de pôr a cruz no voto. É uma questão de um copo meio cheio, meio vazio. E eu só tenho ali uma bancada. Ele disse, não, tenho o estádio cheio, ainda há gente lá fora. O estádio de Moureirense. Não sei se levará a 6 ou 7 mil, 8 mil pessoas, não sei, confesso. Por isso, a motivação, cidadania pura, os partidos não são a única forma de fazer política, convergência na ação, a esquerda contra a direita, não, não, estamos todos a favor do país. Gestão de mérito. Muitos políticos, que mérito é que tem? Nunca fizeram nada na vida. E a gente diz, não fizeram nada e continuam aí. E eles dizem assim, sim, não fiz nada e continuo aqui porque ainda não acabei. Ou seja, ainda há mais tempo para continuar a não fazer nada. Por isso, cidadania. Nós precisamos de cidadania ativa. Não é de revolucionários a fazer barulho. Ia dizer que está tudo mal. Não, não. É gente que, olha, malta como vocês, estão aqui a fazer um programa de rádio. Admito que não ganham dinheiro, mas estão aqui com alma e compaixão e que sabem fazer as coisas. Antes de mais, obrigado Jorge e obrigado Diogo. Antes de fecharmos o programa... Foi um gosto de estar convosco. Foi um prazer. Obrigado a nós. Vamos à rúbrica Mesa à lupa. José Correia, quais serão os destaques para este início de 2017? Bom, o meu primeiro destaque acontece a 9 de janeiro. Vai realizar-se a Gala da FIFA em Zurique e Portugal tem razões para sonhar com este dia. Em primeiro lugar, por causa de Cristiano Ronaldo. É candidato a melhor jogador do ano, juntamente com Messi e Griezmann. E olhando para o panorama atual, todo indica que Ronaldo vai vencer. Já ganhou no dia 12 a bola de ouro da France Football, que convém não confundir com a bola da FIFA. Sim, e quem também, nesse dia, quem também pode ser distinguido na mesma gala é Fernando Santos, já que é um dos três candidatos, melhor treinador do ano, por ter vencido o campeonato da Europa por Portugal, e vai competir contra Claudio Ranieri, campeão inglês pelo Leicester, e com Zinedine Zidane, vencedor da Liga dos Campeões pelo Real Madrid. O próximo destaque do mês vai para o jogo Benfica-Boa Vista, a contar para o Campeonato Nacional, a realizar-se no dia 15 de janeiro, no Estádio da Luz. A equipa do Norte joga contra o líder do campeonato e prevê-se dificuldades. Neste momento, no dia em que gravamos o programa, o Boa Vista está no 14º lugar, a dois pontos dos lugares de despromoção. Temos que ter em conta o momento atual do Boa Vista, não é? Trocar há pouco tempo o treinador, o Erwin Sánchez, pelo Miguel Leal. Acho que vai passar por muitas dificuldades na Luz. Como eu estava a dizer, estamos a falar de uma equipa que, nos últimos dois anos, não conseguiu marcar qualquer golo ao Benfica. E depois não é só isso. Este ano, o Boa Vista é uma equipa que, para além de não marcar muitos golos, não tem como se costuma dizer aquele atacante, o avançado com faro pelo golo. Basta dizer que, até o momento, o Idris, que é um médio defensivo, é o melhor marcador do Boa Vista. Portanto, vai ser seguramente uma das locações mais difíceis do Boa Vista e, por isso, é um jogo a não perder. O último destaque vai para o Galitos Porto, no basquetebol, que vai realizar-se já no final deste mês, no dia 28 de janeiro, para o campeonato. Destaque este jogo por uma razão muito simples. São das equipas mais fortes da Liga este ano. E, até a décima primeira jornada, vamos liderar uma tabela, não é? A parte do Benfica. Um percurso com duas derrotas. Sim, é precisamente aí que reside a surpresa e o motivo pelo qual eu destaco este jogo no basquetebol. O Galitos este ano está a surpreender tudo e todos, porque, apesar de ter habitualmente boas equipas, tem tido um percurso em crescente nos últimos anos, nunca teve um percurso tão favorável. Ou seja, como tu disseste bem, eles estão a dar luta no primeiro lugar. Para já, nunca ganham nenhum campeonato nacional, é certo, na sua história. Depois, também é uma equipa que acabou o campeonato, por exemplo, o ano passado, acabou em 6º lugar, com 9 derrotas em 20 jogos. E vamos ver se este ano consegue defender o título, ganhou no ano passado, mas para isto tem que defender este, vencer este rival. Muito bem, José e Diogo. Despedimos-nos assim da 7ª edição do 4º Árbitro. Resta-me agradecer ao Jorge Sequeira e desejar-lhe as maiores felicidades em nome de toda a equipa. Para mais informações, consultem a página do 4º Árbitro no Facebook ou visitem o site jpn.up.pt. Obrigado por estarem connosco, voltamos dentro de 15 dias.